Lembra dele? Ex-lateral da seleção brasileira Marcelo fez dois gols hoje na vitória do Olimpiakos contra o Atrômitos, da Grécia. O primeiro gol vai te deixar de boca aberta. O lateral vinha sendo criticado por não estar vivendo um bom momento após sua saída do time do Real Madrid, no qual ele fez história. A partida de hoje era válida pelas oitavas de final da Copa da Grécia. O Olimpiakos jogava em casa contra o Atrômitos. O jogo estava 1x1 quando o Marcelo fez esse belo gol. Marcelo puxou para o meio, partiu para a perna direita que não era boa e deu-lhe um chute, um tremendo chute lá na gaveta. O goleiro não tinha nem chance. Após esse golaço, o Marcelo ainda anotou mais um e a partida terminou 4x1. É amigos, para quem achava que a carreira do lateral já tinha acabado nos seus 34 anos de idade, o homem ainda está jogando muito. E aí, caberia no seu time? Ele já chegou a ser especulado em alguns clubes do Brasil. Você aceitaria esse jogador? Deixe aí nos comentários. E me siga para ficar por dentro do melhor conteúdo de futebol. Valeu! Uai, seu app de vídeos curtos.